Cerveja Dedo na boca, jogadinha no cabelo Me diz uma risadinha, eu não sou pro seu bico Dedo na boca, jogadinha no cabelo Me diz uma risadinha, eu não sou pro seu bico Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela Ó como é que eu tô, eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela Ó como é que eu tô E lá vem ela segurando uma latinha Um estalo na tampinha Cerveja vai Corpinho lindo, vem numa reboladinha Olha só que barriguinha, ai, ai, ai meu pai Eu chego junto a menina doida, como é que eu fico Dedo na boca, jogadinha no cabelo Me diz uma risadinha, eu não sou pro seu bico Dedo na boca, jogadinha no cabelo Me diz uma risadinha, eu não sou pro seu bico Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela Ó como é que eu tô Fikando a menina do grande, você não me diz uma risada Fikando a menina do desejo Fikando a menina do desejo